Acesse www.paredaocd.net, o seu portal de sucessos Em uma simples boate eu encontrei uma menina Olhos azuis lagrimantes da pupila cristalina Eu me vi em seu olhar e ela se via no meu Ali mesmo eu decidi, vendo sorrindo pra mim O amor que eu pedi pra Deus Eu confesso emocionado, a mina mexeu comigo Me falou do seu passado, tudo que tinha vivido O que ela mais desejava, era esquecer essa dor Me jurou ser atentiz, mas sonhava em ser feliz Nos braços de um grande amor Ela estava arrasada, me falou um pouco dela Ela estava perdida, numa rua sem cancela Sussurrei em seu ouvido, de onde que você é E logo de pronta entrega Respondeu moço, eu sou cega Mas não sou do cabaré Eu confesso emocionado, a mina mexeu comigo Me falou do seu passado, me falou do seu passado Tudo que tinha vivido, o que ela mais desejava Era esquecer essa dor Me jurou ser atentiz, mas sonhava em ser feliz Nos braços de um grande amor Ela estava arrasada, me falou um pouco dela Ela estava perdida, numa rua sem cancela Sussurrei em seu ouvido, de onde que você é E logo de pronta entrega Respondeu moço, eu sou cega Mas não sou do cabaré Ela estava arrasada, me falou um pouco dela Ela estava perdida, numa rua sem cancela Sussurrei em seu ouvido, de onde que você é E logo de pronta entrega Respondeu moço, eu sou cega Mas não sou do cabaré Acesse www.parretãocd.net O seu portal de sucessos Mas eu tô mudando Quem já foi, canta comigo assim Quem me vê chorando assim Sente até pena de mim Sou um homem abandonado pelas ruas Vem à noite, eu já não tenho sono Estou perdido, feito um cão sem dono Na sarjeta chorando por ela E brigando com a lua Já nem lembro mais meu endereço Vivo abandonado em praças no Munturo Já tô cansado de viver xingado Seu cabra safado, bebum e vagabundo Tô em estado de calamidade Não escondo a verdade Tô mesmo sofrendo A minha vida é de bar e bar O que é que eu faço pra ela voltar? Meu estado é irreversível, eu estou morrendo Me arrependo do dia Que dei amor pra ela Eu pensei que seria Só um amor de novela Mas na minha HC eu ganhei E transplantei meu coração E hoje ela vem me dizer Que sou seu gostosão Já nem lembro mais meu endereço Vivo abandonado em praças no Munturo Já tô cansado de viver xingado Já tô cansado de viver xingado De cabra safado, bebum e vagabundo Tô em estado de calamidade Eu não escondo a verdade Tô mesmo sofrendo A minha vida é de bar e bar O que é que eu faço pra ela voltar? Meu estado é irreversível, eu estou morrendo Me arrependo do dia Que dei amor pra ela Eu pensei que seria Só um amor de novela Mas na mega-sena eu ganhei E transplantei meu coração E hoje ela vem me dizer Que sou seu gostosão Mas eu me arrependo do dia Ter dado amor pra ela Eu pensei que seria só um amor de novela Mas na mega cena eu ganhei e transplantei meu coração E hoje ela vem me dizer que sou seu gostosão E hoje ela vem me dizer que sou seu gostosão E hoje ela vem me dizer que sou seu gostoso Estáveis em ações É o meu amor por você São estáveis emoções Que dão forças pra viver Vou te buscar Onde você estiver Sempre Faço tudo pra te ter Do meu lado e ser feliz Hoje mesmo vou gritar Para o mundo todo ouvir Eu te amo demais Não sei nem como explicar Só o amor, só a paz e no mundo eu vou espalhar Tudo que é de bom eu quero te mostrar Vem, vamos viver o amor eterno Só eu e você Como as rosas eu sou um botão e você é a flor Só penso no amor, só penso no ser Só penso no amor Como as rosas eu sou um botão e você é o meu amor por você São estáveis emoções São estáveis emoções Vou gritar pra todo mundo eu vou gritar pra todo mundo ouvir Eu vou gritar Ser amor eterno Amor eterno só eu e você Como as rosas eu sou um botão e você é a flor E bebelo amor Tô pensando em você Tô pensando em nós Tô pensando em nós Essa é a tal de quarentena Que já tá indo embora, graças a Deus Eu tô cansado dessa tal de quarentena Vou ligar pra minha morena pra gente se encontrar Já liguei pros amigos do Brasil inteiro Pra me emprestar um dinheiro, mas ninguém quer me emprestar Tô confinado, já tô todo estressado com essa tal de quarentena Que não quer mais acabar Vamos beber pra calmar e pra esquecer Já estou enlouquecendo, eu não tenho nada pra fazer Vamos beber pra calmar e pra esquecer Já estou enlouquecendo, eu não tenho nada pra fazer Quer beber, beber ou não? Não aguento mais essa tal de solidão Quer beber, beber ou não? A quarentena tá estressando o povão Quer beber, beber ou não? Não aguento mais essa tal de solidão Quer beber, beber ou não? A quarentena tá estressando o povão Eu tô cansado dessa tal de quarentena Vou ligar pra minha morena pra gente se encontrar Já liguei pros amigos do Brasil inteiro Pra me emprestar um dinheiro, mas ninguém quer me emprestar Tô confinado, já tô todo estressado com essa tal de quarentena Que não quer mais acabar Vamos beber pra calmar e pra esquecer Já estou enlouquecendo, eu não tenho nada pra fazer Vamos beber pra calmar e pra esquecer Já estou enlouquecendo, eu não tenho nada pra fazer Quer beber, beber ou não Não aguento mais essa tal de solidão Quer beber, beber ou não A quarentena tá estressando o povão Quer beber, beber ou não Não aguento mais essa tal de solidão Quer beber, beber ou não A quarentena tá estressando o povão A Juliette jurou ser minha mulher Mas ganhou no Big Brother e agora diz que não me quer Ela também jurou ser a minha amada Depois que ficou famosa diz que não sente mais nada A Juliette jurou ser minha mulher Mas ganhou no Big Brother e agora diz que não me quer Ela também jurou ser a minha amada Depois que ficou famosa diz que não sente mais nada Quero fazer de tudo pra minha Juliette Mas ela não gosta de homem chiclete Ela é demais A Juliette, tudo que ela faz já vira manchete Não quero mais A Juliette, ela não quer mais andar no meu chevette Ela é demais A Juliette, tudo que ela faz já vira manchete Não quero mais A Juliette, é que ela não quer mais entrar no meu chevette Volta Juliette, vamos ser feliz de novo A Juliette jurou ser minha mulher Mas ganhou no Big Brother e agora diz que não me quer Ela também jurou ser a minha amada Depois que ficou famosa diz que não sente mais nada A Juliette jurou ser minha mulher Mas ganhou no Big Brother e agora diz que não me quer Ela também jurou ser a minha amada Depois que ficou famosa diz que não sente mais nada Quero fazer de tudo pra minha Juliette Mas ela não gosta de homem chiclete Ela é demais A Juliette, tudo que ela faz já vira manchete Não quero mais A Juliette, ela não quer mais andar no meu chevette Ela é demais A Juliette, tudo que ela faz já vira manchete Não quero mais A Juliette, é que ela não quer mais entrar no meu chevette Cala a boca Magda, deixa de falar Você não sabe de nada inocente Eu vou te ensinar Cala a boca Magda, você tem que me ouvir Fecha essa matraca e deixa de mimimi Assim fala o papagaio do prédio onde eu moro Não anda de baixo Sempre que eu desço a escada Ele me pergunta onde tu vai macho Eu digo que eu só refundo Se ele me falar quem é a pauta Magda Ele falou é o meu pai que brigar todo dia com a empregada Cala a boca Magda, deixa de falar Você não sabe de nada inocente Eu vou te ensinar Cala a boca Magda, você tem que me ouvir Fecha essa matraca e deixa de mimimi Cala a boca Magda, deixa de falar Você não sabe de nada inocente Eu vou te ensinar Cala a boca Magda, você tem que me ouvir Fecha essa matraca e deixa de mimimi Cala a boca Magda, deixa de falar Você não sabe de nada inocente Eu vou te ensinar Cala a boca Magda, você tem que me ouvir Fecha essa matraca e deixa de mimimi O papagaio inteligente falou que um dia a empregada faltou E que seu pai ficou doente de tanta tristeza Ele até desmaiou Por não achar o remédio que ela guardava no seu coração Ele jurou de joelho que se ela voltar vai pedir sua mão Cala a boca Magda, você tem que me ouvir Fecha essa matraca e deixa de mimimi Cala a boca Magda, deixa de mimimi Cala a boca Magda, você tem que me ouvir Fecha essa matraca e deixa de mimimi Cala a boca Magda, deixa de falar Você não sabe de nada inocente Eu vou te ensinar Cala a boca Magda, você tem que me ouvir Fecha essa matraca e deixa de mimimi Cala a boca Magda, deixa de falar Você não sabe de nada Eu vou te ensinar Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar Que é muito tarde a chuva desabou Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na farra Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar Que é muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conta uma história Fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Vou inventar uma mentira Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Eu tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular pra não dar na cara Só não desliga o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na farra Se alguém me ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar Que é muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Liga lá em casa Conte uma história Fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou voltar Que é muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Sérgio Maitianda e Banda Manoela Segura Sousa Baladeiro Produções Aqui papai Meu amor por favor não me deixe Vem comigo vamos ali na esquina comer um peixinho E pra relaxar vamos mergulhar depois na piscina Pois só com você eu me sinto feliz oh minha menina O meu amor por você é profundo E só com você eu me sinto o homem mais feliz do mundo E vem pra cá vamos almoçar hoje fora Mas você tem que me prometer que não vai embora Não pode ficar barato Sérgio Maitianda e Banda Manoela Meu amor por favor não me deixe Vem comigo vamos ali na esquina comer um peixinho E pra relaxar E pra relaxar vamos mergulhar depois na piscina Pois só com você eu me sinto feliz oh minha menina Pois só com você eu me sinto feliz oh minha menina O meu amor por você é profundo Pois só com você eu me sinto o homem mais feliz do mundo E vem pra cá vamos almoçar hoje fora Mas você tem que me prometer que não vai embora Sérgio Maitianda e Banda Manoela Aqui papai Todo mundo dança, todo mundo dança Vem, vem, vem Sérgio Maitianda e Banda Manoela Aqui papai Eu convidei a mulherada pra dançar um rela 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 Buxo, rela, coxa, rela no peitinho dela Eu relava gostoso na comada e Manoela Passei a noite inteirinha no forró grudado nela Rela, buxo, rela, coxa, rela no peitinho dela Eu relava gostoso na comada e Manoela Passei a noite inteirinha no forró grudado nela E o segurança só pra embaçar Falou, ô Sérgio Maitianda esse forró tem que parar E o segurança só pra chatear Me falou, Sérgio Maitianda esse forró tem que parar Nós amarramos ele e chegou no rela 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 Buxo, rela, coxa, rela no peitinho dela Eu relava gostoso na comada e Manoela Passei a noite inteirinha no forró grudado nela Foi dando meia noite e nós assim no rela 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 Buxo, rela, coxa, rela no peitinho dela Eu relava gostoso na comada e Manoela Passei a noite inteirinha no forró grudado nela E foi dando meia noite e nós assim no rela 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 Buxo, rela, coxa, rela no peitinho dela Eu relava gostoso na comada e Manoela Passei a noite inteirinha no forró grudado nela Rela 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 Buxo, rela, coxa, rela no peitinho dela Eu relava gostoso na comada e Manoela Passei a noite inteirinha no forró grudado nela E a vizinha começou a xingar E disse Sérgio Martianda esse forró tem que parar E a vizinha começou a xingar E disse Sérgio Martianda esse forró tem que parar Nós amarramos ela e chegando pro rela 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 Buxo, rela, coxa, rela no peitinho dela Eu relava gostoso na comada e Manoela Passei a noite inteirinha no forró grudado nela Nós amarramos ela e começou no rela 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 Buxo, rela, coxa, rela no peitinho dela Eu relava gostoso na comada e Manoela Passei a noite inteirinha no forró grudado nela Sérgio Martianda e banda Manoela Aqui papai Nós amarramos dela e levando pro rela 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 Buxo, rela, coxa, rela no peitinho dela Eu relava gostoso na comada e Manoela Passei a noite inteirinha no forró grudado nela Nós amarramos ela e começou no rela 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 Buxo, rela, coxa, rela no peitinho dela Eu relava gostoso na comada e Manoela Passei a noite inteirinha no forró grudado nela Sérgio Martianda e banda Manoela Segura Sousa Baladeiro Produtões Menina bonita eu te desejo Tocar no seu corpo e ganhar o seu beijo Menina bonita eu te desejo Tocar no seu corpo e ganhar o seu beijo Este amor me faz perder a razão De querer demais Sei que é tudo ilusão Foi só você chegar e eu perder o chão Olhei no seu olhar e fiquei na contramão Não deu pra controlar o meu coração Que me deixou queimar na chama da paixão Menina bonita eu te desejo Tocar o seu corpo e provar do seu beijo Este amor me faz perder a razão De querer demais Sei que é tudo ilusão Foi só você chegar e eu perder o chão Olhei no seu olhar e fiquei na contramão Não deu pra controlar o meu coração Quem me deixou queimar na chama da paixão Foi só você chegar e eu perder o chão Olhei no seu olhar e fiquei na contramão Não deu pra controlar o meu coração Quem me deixou queimar na chama da paixão Oh, 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 na chama da paixão Se o dono do bar está recolhendo as mesas Já não faz sentido eu ficar aqui Estava esperando a minha princesa Pois tinha certeza que ela iria me ouvir O que aconteceu me deixou desprovido Foi um mal entendido, eu posso explicar Se ela não vier em meu encontro agora Eu juro por Deus que não vou mais embora Eu vou ficar no bar pra ela me buscar Se ela não vier em meu encontro agora Eu juro por Deus que não vou mais embora Eu vou beber do bar, eu vou abacalhar O seu dono do bar reserva todo estoque Litrão e long neck, tudo eu vou beber As cinquenta e um e o velho barreiro E o licor mineiro para esquecer O seu dono do bar reserva todo estoque Litrão e long neck, tudo eu vou beber As cinquenta e um e o velho barreiro E o licor mineiro só pra esquecer O que aconteceu me deixou desprovido Foi um mal entendido, eu posso explicar Se ela não vier em meu encontro agora Eu juro por Deus que não vou mais embora Eu vou ficar no bar pra ela me buscar Se ela não vier em meu encontro agora Eu juro por Deus que não vou mais embora Eu vou beber no bar, eu vou abacalhar O seu dono do bar reserva todo estoque Litrão e long neck, tudo eu vou beber As cinquenta e um e o velho barreiro E o licor mineiro só pra esquecer O seu dono do bar reserva todo estoque Litrão e long neck, tudo eu vou beber As cinquenta e um e o velho barreiro E o licor mineiro só pra esquecer O seu dono do bar reserva todo estoque Litrão e long neck, tudo eu vou beber As cinquenta e um e o velho barreiro E o licor mineiro só pra esquecer O seu dono do bar reserva todo estoque Litrão e long neck, tudo eu vou beber As cinquenta e um e o velho barreiro E o licor mineiro só pra esquecer Meu whisky acabou, agora eu vou deixar verde Já liguei para a Claudinha e combinei com a Ivete O Skank ficou sabendo e também quer participar O Titã já me intimou pra um camarote reservar Galera do sertaneiro descobriu nossa intenção E falou que tem chevette pra trazer de caminhão Eu não posso recusar porque isso pega mal Com caminhões de chevette, nós bebe até o carnaval Vem chivete, vai chivete, assim canta a Ivete Com chivete da Ivete, todo mundo se diverte Vem chivete, vai chivete, isso é fenomenal Com caminhões de chevette, nós bebe até o carnaval Vem chivete, vai chivete, assim canta a Ivete Com chivete da Ivete, todo mundo se diverte Vem chivete, vai chivete, isso é fenomenal Com caminhões de chevette, nós bebe até o carnaval Encontrei Chico Buarque, fazendo MPB Com Caetano e Gilberto Gil, doidinho para beber Quando veio os funkeiros, daqueles na internet Todos doidos pra beber, do Chevette da Ivete Vem Chevette, vai Chevette, assim canta a Ivete Com Chevette da Ivete, todo mundo se diverte Vem Chevette, vai Chevette, isso é fenomenal Com caminho de Chevette, mas Bebete é o carnaval Vem Chevette, vai Chevette, assim canta a Ivete Com Chevette da Ivete, todo mundo se diverte Vem Chevette, vai Chevette, isso é fenomenal Com caminho de Chevette, mas Bebete é o carnaval Vem Chevette, vai Chevette, assim canta a Ivete Com Chevette da Ivete, todo mundo se diverte Vem Chevette, vai Chevette, isso é fenomenal Com caminho de Chevette, mas Bebete é o carnaval Vem Chevette, vai Chevette, assim canta a Ivete Com Chevette da Ivete, todo mundo se diverte Vem chevette, vai chevette, isso é fenomenal Com caminhos de chevette, nós bebe até o carnaval Eu vou tomar um corotinho Mas tem que ser de sabor Nem que seja de morango Para acalmar a minha dor Eu vou tomar um corotinho Mas tem que ser de sabor Nem que seja de morango Pra eu beber com meu amor Eu estou sofrendo tanto Desde a nossa separada Até sair da faculdade Pra não topar com ela na escada Mas não adiantou de nada Só aumentou a minha dor Eu vou voltar pra faculdade E falar que eu mudei pro corotinho de sabor Eu vou voltar pra faculdade E falar que eu mudei pro corotinho de sabor Eu vou tomar um corotinho Mas tem que ser de sabor Nem que seja de morango Pra acalmar a minha dor Eu vou tomar um corotinho Eu vou tomar um corotinho Mas tem que ser de sabor Nem que seja de morango Pra eu beber com meu amor A nossa separação Foi por causa de um corote Daqueles que a gente toma E nem arrepia o cangote O corotinho de sabor Leva a gente para o céu Faz a gente ver estrelas Faz a gente ver estrelas Em noite de lua cheia Viver em lua de mel Faz a gente ver estrelas Em noite de lua cheia Viver em lua de mel Eu vou tomar um corotinho Mas tem que ser de sabor Nem que seja de morango Para acalmar a minha dor Eu vou tomar um corotinho Mas tem que ser de sabor Nem que seja de morango Pra eu beber com meu amor Eu vou tomar um corotinho Mas tem que ser de sabor Nem que seja de morango Pra acalmar a minha dor Eu vou tomar um corotinho Mas tem que ser de sabor Nem que seja de morango Pra eu beber com meu amor Mas se quer viver de amor Amor, 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 amor Nem precisa trabalhar Trabalhar, trabalhar, trabalhar Te dou sombra e água fresca Não importa o que aconteça Eu só quero é namorar Eu só quero alguém Pra eu sustentar Comer e beber Não fui roubar, eu só quero é namorar Mas se quiser viver de amor, 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 amor Nem precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar Te dou sombra e água fresca, não importa o que a você quer Eu só quero é namorar Mas se quiser viver de amor, 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 amor Nem precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar Te dou sombra e água fresca, não importa o que a você quer Eu só quero é namorar Eu só quero um amor pra eu sustentar Comer e beber sem se preocupar Com carro de luxo e frigo bar Eu só quero é namorar Mas se quiser viver de amor, 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 amor Nem precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar Te dou sombra e água fresca, não importa o que a você quer Eu só quero é namorar Eu só quero é namorar Mas se quiser viver de amor, 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 amor Nem precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar Te dou sombra e água fresca, não importa o que a você quer O meu negócio é namorar Gente, essa música que eu vou cantar agora Ela tá tão fresquinha Que nem deu tempo da minha banda tirar ela Mas eu vou pedir a ajuda do meu maestro aqui O João Santiago Ele vai fazer ela comigo Só no violão E também o Batera vai fazer o carrom Nessa moda Que é maravilhosa, viu Espero que vocês gostem Ô maestro, dá a nota aí Onde que ela tá, hein? Que nota que ela tá? Metendo o modão pra vocês Hoje eu acordei da sofrência pesada Foi de madrugada que me aconteceu Quando eu virava de um lado pro outro Em sonho muito louco ela me apareceu Minha ex-atual e ainda ex-amada Pegou a estrada e foi queimando o chão Ela me deixou neste abandono Choro toda noite, sofro e perco o sono Tô bebendo todas, metendo o modão Metendo o modão Esta é a vida de quem sofre e chora Por coisas banais ela foi embora Eu fiquei sofrendo e chorando largado Isso é covardia Quem age assim não tem coração Vou beber mais uma Metendo o modão Me sentindo um cão sem dor Hoje eu acordei da sofrência pesada Foi de madrugada que me aconteceu Quando eu virava de um lado pro outro Quando eu virava de um lado pro outro Em sonho muito louco ela me apareceu Minha ex-atual e ainda ex-amada Pegou a estrada e foi queimando o chão Ela me deixou neste abandono Choro toda noite, sofro e perco o sono Tô bebendo todas, metendo o modão Metendo o modão Esta é a vida de quem sofre e chora Por coisas banais ela foi embora Eu fiquei sofrendo e chorando largado Isto é covardia Quem age assim não tem coração Vou beber mais uma Metendo o modão Me sentindo um cão sem dor E abandonado Metendo o modão Esta é a vida de quem sofre e chora Por coisas banais ela foi embora Eu fiquei sofrendo e chorando largado Isto é covardia Quem age assim não tem coração Vou beber mais uma Metendo o modão Me sentindo um cão sem dor E abandonado Me sentindo um cão sem dor E abandonado Comigo assim Comigo assim E um amor de primavera Não termina no verão No outono ele florece No inverno é só paixão E eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade Dói demais a minha dor Quando vem a saudade Dói demais a minha dor Oh, 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 oh Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração E o amor é como um dia É a luz na escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Oh, 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 oh Como é que é? Oh, 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 oh Todo mal que me fez cair sobre você Que sirva de lição pra você aprender Corre atrás de mim que eu vou de você Eu vou de você Nosso lance já não virava, era uma bobagem Você só me tirava e contava a vantagem Eu acreditando, pondo o pé nessa paixão Sentimento quando é puro não acaba não Mas você brincou comigo Brincar com fogo é pra quem gosta de perigo Agora vai me conhecer Vai ver que eu sou mais eu Bacilou, me perdeu Te avisei pra não pisar na bola com o nosso romance Você pisou e agora vem pedir uma nova chance E eu nem aí pro teu chororô Chororô Todo mal que me fez cair sobre você Que sirva de lição pra você aprender Corre atrás de mim que eu vou de você Eu vou de você Nosso lance já não virava, era uma bobagem Você só me tirava e contava a vantagem Eu acreditando, pondo o pé nessa paixão Sentimento quando é puro não acaba não Mas você brincou comigo Brincar com fogo é pra quem gosta de perigo Agora vai me conhecer Vai ver que eu sou mais eu Bacilou, me perdeu Eu te avisei pra não pisar na bola com o nosso romance Você pisou e agora vem pedir uma nova chance Todo mal que me fez cair sobre você Que sirva de lição pra você aprender Corre atrás de mim que eu vou de você Eu vou de você Corre atrás de mim que eu vou de você Corre atrás de mim que eu vou de você É muito amor pra dar Viajo porque preciso Voltei porque te amo E te amo de verdade E você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade E atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato este amor Ou me mata O ciúme Música 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 O dia inteiro Te odeio Te busco e te caço Mas os meus sonhos de noite É de beijo e de abraço Música Porque os sonhos são meus Ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Ainda ontem Chorei de saudade Música Relendo a carta Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato este amor Ou me mata O ciúme Música Eu tenho coragem De esperar 500 anos E você? Quando a tarde cai Eu olho da janela As pessoas passando Fico esperando E me vem na lembrança o seu último beijo Eu nunca mais tranquei a porta desde que saiu Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir Tudo ficou triste sem você neste vazio Eu choro Choro A noite chega e traz na luz do teu olhar na lua Alcanço as estrelas e volto a ser menino Se for preciso eu te espero mais quinhentos anos Por toda minha vida Você é meu destino Dona, dona do meu destino Assim vou vivendo, levanto na raça Sigo meu instinto Olhe os asas da água com sede de amor Coração faminto Da mesma janela que eu te vi partir Foi que eu fiquei chorando Caído de amor em qualquer fim de tarde Estarei te esperando A noite chega e traz na luz do teu olhar na lua Alcanço as estrelas e volto a ser menino Se for preciso eu te espero mais quinhentos anos Por toda minha vida Por toda minha vida Você é meu destino Dona, dona do meu destino Assim vou vivendo Assim vou vivendo Assim vou vivendo Tarde estarei te esperando Caído de amor em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Chegando mais sofreria pra você Essa é pra você que está apaixonado Tá pensando no seu amor, né? Liga Liga pro seu amor Tire essa mágoa do peito E liga Que ele vai te atender Tá bom? Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu morri Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Está tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Este amor por ela Está me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não chora não É só liga Liga e fala com o seu amor Que tudo vai dar certo Viu? Não quero falar com ela Não quero falar com ela Entre eu e ela Está tudo acabado O nosso sonho O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Ficou no passado Ficou no passado Não quero falar com ela Não deixe ela Saber que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura Eu aqui Com esta saudade De bandida Falta amor Falta o quê? Falta você Meu coração Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta Traz de volta O meu sorrido Meu coração Lindo demais Estou perdido de desejo Estou apaixonado Amorrecido Coração maquado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Quero ver assim comigo agora Preciso Lindo demais Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Tá lindo demais Preciso Preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Vocês Amor eu sou seu dependente Amor eu sou seu dependente Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Vocês Preciso 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 de você Preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Coração carente Vai me enlouquecer Muito lindo Lindo demais De novo Preciso 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 de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Cai no meu braço Cai no meu braço Cai no meu braço Que eu tô querendo te amar Cai no meu braço Cai no meu braço Que hoje a noite vai esquentar Cai no meu braço Cai no meu braço Que hoje é só eu e você Cai no meu braço Cai no meu braço Cai no meu braço Cai no meu braço Que a noite inteira vai render Hoje você pode vir quente Que eu tô fervendo pra você Vai ser amor a noite inteira Até o dia amanhecer Vamos esquecer tudo lá fora Que o mundo hoje é só nós dois Vamos viver tudo agora Não deixar nada pra depois Cai, cai, cai no meu braço Cai no meu braço Cai no meu braço Que eu tô querendo te amar Cai no meu braço Cai no meu braço Que hoje a noite vai esquentar Cai, cai, cai no meu braço Cai no meu braço Que hoje é só eu e você Cai no meu braço Cai no meu braço Que a noite inteira Vai render Hoje você pode vir quente Que eu tô fervendo pra você Vai ser amor a noite inteira Até o dia amanhecer Até o dia amanhecer Vamos esquecer tudo lá fora Que o mundo hoje Que o mundo hoje é só nós dois Vamos viver tudo agora Não deixa nada pra depois Cai, cai, cai no meu braço Cai no meu braço Que eu tô querendo te amar Cai no meu braço Cai no meu braço Cai no meu braço Cai no meu braço Que hoje é só eu e você Cai no meu braço Cai no meu braço Cai no meu braço Que a noite inteira vai render Cai no meu braço Cai, cai, cai no meu braço Que eu tô querendo te amar Cai no meu braço Cai no meu braço Que hoje a noite vai esquentar Cai nos meus braços, cai nos meus braços Que hoje é só eu e você Cai nos meus braços, cai nos meus braços Que a noite inteira vai render Esses momentos da vida é difícil de esquecer Porque ainda amo você Existem momentos na vida que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meus pensamentos E o tempo não vai apagar Fui celesteiros das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pigos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nocia Entre a penumbra de um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo mil nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Mas sepultou sonhos meus Meses depois de uma gata E nela a palavra a Deus Fui celesteiros das noites Fui celesteiros das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pigos da chuva Com flores pra lhe oferecer Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matando Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Mas hoje estou tão só Fui rico de amor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor Mas hoje estou tão só Como é que é? Lindo, lindo Demais Um brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz amor é lua cheia Um brilho de amor que vem do peito de quem amou Alguém Um ré que me traz saudade de quem me beijou E agora está tão distante em outra ilha O ré que me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Como se eu fosse flor, você me chega Como se eu fosse flor, você me enxerga E neste ré que eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor, você me enxerga Como se eu fosse flor, você me enxerga E neste ré que eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Quanta gente bonita Quanta gente linda Um brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz amor é lua cheia Um grito de amor que vem do peito de quem amou Alguém O ré que me traz saudade de quem me beijou E agora está tão distante em outra ilha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Como se eu fosse flor, você me enxerga Como se eu fosse flor, você me enxerga E neste ré que eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor, você me enxerga 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 A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Como se eu fosse flor Você me cheira Como se eu fosse flor Você me nega E neste ég eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Arriba muchacha Quero casarme contigo Venha logo Que eu não aguento Tanta solidão Estar assim longe Na distância do seu coração Pra sempre Vai estar te amo Mesmo assim Meu amor Até o sol não brilha Mais pra mim Quero casar com você Eu te amo Te quero Só pra mim Vou morrer Sem você Dentro de mim Meu amor Estou aqui Quantas lágrimas Quantas lágrimas Chorei O sol se pôs E você não mais voltou Outra vez vai ser assim Vou dormir Vou dormir Sem meu amor Sem meu amor Venha logo Eu sonho toda noite Com você Mais que saudade Não vou mais sofrer De solidão Pra sempre Pra sempre Vai estar te amo Mesmo assim Meu amor Até o sol não brilha Mais pra sempre Mais pra mim Quero casar com você Eu te amo Te quero Só pra mim Vou morrer Sem você Dentro de mim Meu amor Estou aqui Quantas lágrimas Chorei O sol se pôs E você não mais voltou Outra vez vai ser assim Vou dormir Vou dormir Sem meu amor Eu caminhei sozinho Pela rua Valei Falei com as estrelas E com a lua Deitei no banco da praça Agora Adormeci Adormeci E sonhei com você No sonho você veio Provocante Me deu um beijo doce Me abraçou Que vem na hora Que vem na hora cá No ponto alto do amor Já era dia E a guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo 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 Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me parta, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficará sem ela No sonho você veio Provocante E aí Me deu um beijo doce Me abraçou Que vem na hora cá No ponto alto do amor Já era dia E a guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou vagabundo Não sou vagabundo Não sou vagabundo Eu dormi na praça Pensando nela Tá lindo demais Seu guarda seja meu amigo Me parta, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficará sem ela Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou inteligente Eu não sou inteligente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me parta, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficará sem ela Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente! Eu também Corta aí Corta aí Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo Faz lembrar você Espero outro dia Pra te ter aqui De um jeito tão carente De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto no meu rosto O pranto no meu rosto É feito um temporal É um vinho que embriaca O bom de cada dia Eu era tão feliz E juro eu não sabia E nada mais difícil Que viver sem ti Sofrendo com a espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E eu não sei onde está Se eu não tivesse ido Eu era tão feliz A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto no meu rosto O pranto no meu rosto É feito um temporal É um vinho que embriaca É o bom de cada dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz E juro eu não sabia E nada mais difícil E nada mais difícil Que viver sem ti Sofrendo com a esperança Sofrendo com a espera De te ver voltar O frio do meu corpo 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 Do frio do meu corpo O frio do meu corpo O frio do meu corpo E nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí não realiza sua fantasia Quando você foi embora eu disse pra você Que esse cara ia te fazer sofrer Deixa de bobar e escute o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir a regra pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar ação E descobrir que ele foi sua ilusão E não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixou na mão depois de ter transado Aí não realiza sua fantasia Na hora que quebrar a cara vai me dar ação E descobrir que ele foi sua ilusão Porque não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Tudo que te deixa na mão depois de ter transado Aí não realiza sua fantasia Eu vou ficar na sua fantasia Eu fui criado nas campanhas, em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado, dormindo pelo galpão Perto de um fogo de chão, com os cabelo e fumaçado Quando rompe a estrela d'alva, aqui da chaleira já quase no caralho dia Meu pingo de arreio relincha na estrevaria Enquanto um assalho a cura vai cantando em polerada Escuto o grito do soro, e lá no picante relincha eu boto o cordilho Na boca da noite me aparece um durilho vermelho Já perto de casa, pra indicar pra guarda é casa Numa cama de pelego me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, aquando no banhadão Eu me criei chupri bagual, honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal Quando rompe a estrela d'alva, aqui da chaleira já quase no caralho dia Meu pingo de arreio relincha na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando em polerada Eu escuto o grito do soro, e lá no picante relincha eu boto o cordilho Na boca da noite me aparece um durilho vermelho já perto de casa Pra indicar pra guarda é casa Reformando o alombrado na beira de um corredor No cabo de um socador, com as mãos rodeadas de calo No meu manga dou estalo e sigo minha campeada Eu uma perdizu ressabiada, voa e me espanta o cavalo Quando rompe a estrela d'alva, aqui da chaleira já quase no caralho dia Meu pingo de arreio relincha na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando em polerada Escuto o grito do soro, e lá no picante relincha eu boto o cordilho Na boca da noite me aparece um zurilho Vem me já perto de casa pra indicar pra cá chorada Lá no centro do capão, ouço o piar de um nambu No matri cheio, eu jacu, gritam sábia na pitanga E bem na costa da sanga, derra a vaca e o bedeiro No barulho do cinceiro, eu encontro os bois de canga Quando rompe a estrela d'alva, aqui da chaleira já quase no caralho dia Meu pingo de arreio relincha na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando em polerada Escuto o grito do soro, e lá no picante relincha eu boto o cordilho Na boca da noite me aparece um zurilho Vem me já perto de casa pra indicar com a água pecada Quem tá apaixonado aí? Essa é por namorado Eu já fiz de tudo pra não te perder Briguei com o mundo, lutei por você Já chorei aqui trancado neste apartamento E a saudade envenizando tudo nos meus pensamentos Já virei a noite te buscando da minha janela Já passei a noite desejando ter você aqui Eu preciso deste amor comigo Vou ficar com ela Dá um jeito, rasga o meu peito Vem cuidar de mim Nem que seja uma noite, apenas cuida de mim Dá um beijo, faça alguma coisa Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim 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 Nem que seja uma noite, apenas cuida de mim Dá um beijo, faça alguma coisa, cuida de mim Vem, cuida de mim, vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem, cuida de mim, vem ver de novo meu sorriso A eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Vem, cuida de mim, vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem, cuida de mim, vem ver de novo meu sorriso A eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Vem, cuida de mim, vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem, cuida de mim, vem ver de novo meu sorriso A eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer A eva do meu paraíso, meu anjo azul, 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 meu an